Olá meninas, meu nome é Daiane, estou aqui com a Manuela e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma make de carnaval bem divertida. Eu vou começar pela sombra samambanha e vou começar aplicando ela com o pincel de depositar no cantinho interno do olho. A sombra melancia e aplicar no centro da pálpebra móvel. A bala de uva e aplicar no cantinho externo que ficou sem a sombra. O pincel de esfumar e está esfumando todas essas cores para não ficar nenhuma marcação. Vamos aplicar o blush coral dourado que é um rosado com partículas de brilho. Para os lábios iremos fazer uma misturinha bem legal. Primeiramente vamos passar o nosso batom lilás pop. E claro que também na boca não pode estar faltando um brilho. Agora vamos passar por cima o gloss laço de fita. Iremos passar uma sombra para fazer o iluminado. E agora iremos passar uma sombra própria para passar no cabelo para fazer mechinhas coloridas. Você só pega o produto, fecha no cabelo e desliza sobre a mecha. E agora a mechinha vermelha. E para finalizar, também colocaremos a tiara para dar o ar do carnaval. Para ficar completo. É isso meninas, espero que vocês tenham gostado. Um bom carnaval a todos! E aí Legenda por Sônia Ruberti